Leandro se mandou! Penalidade máxima marca o árbitro! Os jogadores do Corinthians vão reclamar, os jogadores do Corinthians abertam o árbitro Nielson Dias. Aquela história do você vê na hora, né Marcinha? Você vendo na hora, pareceu um toque do corintiano no Leandro. Vendo na hora. A impressão na hora e o problema é a distância que ele tava do lance. Tá amarelo no Chicão, inclusive. O Chicão perdeu o lance. E ele demorou a marcar. Eles tão pedindo, o Júlio César pedindo pra ele consultar o bandeira. Vamos ver o lance, ó. Ela foi feita. Foi? Foi. Toque do jogador e velocidade ali. Douglas vai pra cobrança. O time do Grêmio, com 13 minutos, deixa esse caboclo no Olímpico. Parte o Douglas, pé esquerdo na bola. Douglas! Do Grêmio! Bateu firme, bateu com convicção. O Júlio César caiu pro lado, a bola entrou pro outro. Douglas manda pro fundo do gol e abre o placar aqui em Porto Alegre. Toco mais de 13 minutos do segundo tempo. Douglas, camisa 10, Grêmio 1, Corinthians 0 na cobrança de pênalti. Fábio Santos faz o cruzamento pra área. Bom, o domínio do Liedson. E o juiz da pênalti! E o árbitro marca a penalidade máxima em cima do Liedson, com reclamações quase inexistentes dos jogadores do Grêmio. Lúcio Eliedson, Marcília. Também, derrubou. Não quis derrubar? Não, não quis, olha ali, olha. Fizou no pé do jogador. Chicão na bola! Vitor no gol! Partiu Chicão, pé direito! Pro gol! Chicão! Do Corinthians! E pareceu um lance em câmera lenta, né? Um jeito que chegou, partiu. Bateu na bola. A queda do Vitor. E deve estar se lamentando na base do olho. Eu toquei nela. Caiu certinho. A bola passou e foi pro fundo do gol. E agora, topou esse desafio de ser um dos maiores ídolos do Grêmio. Olha o time do Corinthians chegando. E o juiz vai dar o gol. Gol! Liedson do Corinthians! Há um arremesso lateral e um toque pra área. O Liedson se antecipa e chuta. Todo mundo olhou pro juiz. Até ele olhou pra ele mesmo. E demorou um pouco pra apontar o meio do campo, mas apontou. E me parece que apontou com precisão. O Liedson faz um golaço, né? No movimento de corpo. Na ginga. Mão da Prum. Fundo no gol, Liedson. E o Corinthians vira o jogo. Deixa o torcedor em festa no Olímpico. E todo o torcedor do Corinthians ligado.